Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, matemática, volume 3, aula 3, as cartelas e a formação de números. Aula 3, as cartelas e a formação de números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos compor e decompor números e observar o valor posicional de cada algarismo em um número. Número 1. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel estão brincando com cartelas de números. Então, aqui nós temos cartelas de cor azul, lilás, é um roxinho e verde. Então, as cartelas azuis, nós temos as unidades, que vai do número 1 ao número 9. As cartelas que são lilás, algumas pessoas vão achar que são roxinhas, nós temos as dezenas, que vai do 10 ao 90. E as cartelas verdes, nós temos a centena, que vai do 100 ao 900. Isabel selecionou uma cartela de cada cor e compôs um número. Então, ela usou uma cartela azul, uma roxa e uma verde. Quais cartelas ela utilizou para compor o número? 375. Então, quais foram as cartelas que ela utilizou para compor este número? Observem, pensem e coloquem a resposta de vocês dentro do quadro. Número 2. Júlio César comentou que para compor o número 259, ele selecionou as cartelas 200, 50 e 9. Então, aqui tem a cartela 200, a cartela do 50 e a cartela do 9. E disse que pode escrever 259 é igual a 200 mais 50 mais 9. Utilizando esse procedimento, quais cartelas Júlio César deve escolher para escrever os números abaixo? Então, aqui nós temos a letra A, 295. Letra B, 529. Letra C, 592. Letra D, 925. Letra E, 952. Então, vocês vão observar o que Júlio César fez e vocês vão utilizar esse mesmo procedimento para escrever os números da letra A à letra E. Quais cartelas vocês vão utilizar? vocês vão colocar na frente, nas linhas, tá certo? Número 3. Escreva uma decomposição para cada um desses números. Então, na letra A nós temos um exemplo, nós temos o número 295. O que foi feito? uma decomposição. Então, o número 2, aqui na letra A, ele está representando o que? A centena, 200. O número 9 está representando a dezena, 90. E o número 5 está representando a unidade, 5. Então, foi como se tivesse separado, os números estão juntinhos e separaram. Colocou cada um, entre aspas, na sua casinha. 5 da unidade, 90 da dezena, 200 da centena. Então, aqui na letra B, nós temos o número 529. Na letra C, 592. Na letra D, 925. Na letra E, 952. vocês vão fazer uma decomposição, levando em consideração a letra A, que foi o exemplo que nós acabamos de ver. Então, olha só. Aqui nós tínhamos as nossas cartelas de unidades, dezenas e centenas. Isabel selecionou uma cartela de cada cor e compôs um número. Quais cartelas ela utilizou para compor o número 375? Então, aqui nós estamos vendo, ela utilizou uma cartela verde, 300, centena, uma roxa, 70 da dezena, e a número 5 da unidade. Então, olha só como que ficou. 375. Observem, façam a correção. Então, olha só. Número 2. Júlio César comentou que para compor o número 259, ele selecionou as cartelas 259. Então, aqui nós temos o número 259 e aqui as cartelas que ele utilizou, 259. Então, aqui nós temos 259. E disse que pode escrever 259 também dessa outra maneira, 200 mais 50 mais 9. Utilizando esse procedimento, quais cartelas Júlio César deve escolher para escrever os números abaixo? Então, na letra A, nós temos o número 295. Quais as cartelas que nós vamos utilizar? A cartela do 200, representando a centena, a cartela 90, representando a dezena, e a cartela número 5, representando a unidade. Na letra B, nós temos o número 529. Quais são as cartelas que nós vamos utilizar? A cartela 500, da centena, 20, da dezena, e 9, azul, da unidade. Na letra C, nós temos o número 592. Nós vamos utilizar a cartela verde, 500, da centena. Nós vamos utilizar a roxa, a cartela 90, representando a dezena, a número 2, azul, representando a unidade. Na letra D, nós temos o número 925. Nós vamos utilizar a cartela verde, 900, representando a centena. Nós vamos utilizar a roxa, no 20, representando a dezena, no 20, representando a dezena, e a número 5, representando a unidade em azul. Na letra E, nós temos o número 952. Nós vamos utilizar a cartela 900, representando a centena, de verde. A cartela roxa, 50, representando a dezena, dezena, e a azul, número 2, representando a unidade. Então, olha só, pessoal, vocês perceberam que aqui foi utilizado o número 259 e 295. E para formar esses números, são utilizados os mesmos algarismos, o número 2, o número 5 e o número 5 e o 9. Porém, a ordem utilizada gera a construção de números diferentes. Então, olha só, nós temos aqui 259 e na letra A, nós temos 295. São os mesmos algarismos, 2, 5, 9. Mas a ordem desses algarismos mudou. Na 259, nós temos o 2, primeiro, e depois o segundo número é o 5. Na letra A, o segundo número é o 9. O último número, a unidade, é o 9. E o último número, a unidade, é o 5. Então, assim, a ordem dos números, dos algarismos, não são as mesmas, né? Mas são os mesmos algarismos. O que aconteceu? Nós percebemos que a ordem utilizada gera a construção de números diferentes, tá certo? Número 3. Escreva uma decomposição para cada um desses números. Então, quando eu falo composição, estou construindo o número, uma quantidade, para representar uma quantidade. unidade. Quando eu falo em decomposição, eu estou separando, desmembrando esses números. Estou separando a unidade, da dezena e da centena, para nós observarmos melhor. Então, letra A, 295. Nós temos 200 da centena, 90 da unidade e 5. Desculpa, 90 da dezena e 5 da unidade. Então, olha só. O 2 representa 200, porque ela ocupa a casa da centena. O número 9 representa 90, a casa da dezena e o número 5, a unidade. Então, olha só, letra B, 529. Como que ficou essa decomposição? ficou 500 da centena, mais 20 da dezena, mais 9 da unidade. Letra C, 592. Nós temos 500 da centena, nós temos 90 da dezena e nós temos o número 2 da unidade. Letra D, 925. Letra D, 925. Nós temos o número 900, centena, nós temos o número 20, dezena e nós temos o número 5, unidade. Letra E, nós temos o número 952. Nós temos as cartelas, né? 900 da centena, 50 da unidade, 50 da unidade, desculpa, da dezena e nós temos o 2 da unidade. O que nós observamos aqui? Que o número 592 da letra C, o número 925 da letra D e o número 259 da atividade anterior, apresenta os mesmos algarismos, né? Quais são esses algarismos? Os algarismos 2, 5 e 9. Porém, como na atividade anterior, o que nós vimos? Que a posição de cada um deles permite a obtenção de números diferentes. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!